Vamos iniciar, então. Eu tô usando a linha Diamante Premium. Essa cor é muito linda, né? É a cor 06, bordô. Ela tem textura 885, 452 metros, dá pra você fazer muito disso. E a ordem número 6. A agulha pode ser a 4 ou a 4,5. Eu vou utilizar a número 4. Vamos iniciar, então? Eu vou fazer aqui um ponto... Um círculo mágico primeiro, né? E agora, eu vou fazer ponto altos. Aqui dentro, eu vou subir três correntinhas, laço, e vou colocar dez pontos altos aqui. Vamos lá? Vamos lá. Feito os dez pontos altos, laça e coloca mais um ponto alto, ficando com 11. Na terceira correntinha, você vem e faz um ponto baixíssimo. Depois, você puxa e arremata, tá bom? Vamos lá. Aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas, lacei. E em cada ponto alto feito, deixa eu ver aqui onde eu estou, aqui. Você vai colocar dois no mesmo local. Então, em vez de ser 11, você vai dobrar. Vai colocar 22 aqui pontos altos. Então, é um ponto alto, outro no mesmo local. Um ponto alto, outro no mesmo local. Vamos lá, então? Terminada a carreira, na terceira correntinha, então, você vem fechando, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas. Ando sozinha, mais um ponto alto aqui. Então, vai ficar um sozinho. E nesse que você fez o segundo, você vai colocar outro ponto alto no mesmo local. Novamente, um ponto alto sozinho. E o outro, um ponto alto. E sendo ele acompanhado com outro ponto alto. Assim, você vai fazer a carreira toda. Próxima carreira agora, você fez ponto baixíssimo, né? Sobe três correntinhas. Laça. Deixa um sozinho. O segundo, ele vai ficar sozinho. Laçou. No terceiro, você coloca um ponto alto e outro no mesmo local. Novamente, dois sozinhos. Um ponto alto e um ponto alto. E o terceiro, você faz um ponto alto e outro no mesmo local. Então, o que você vai fazer agora? Tarefa. Tarefa. Você clicando aqui na descrição do vídeo, vai estar o gráfico. Não dessa toca. Mas vai estar o gráfico mostrando. Porque isso aqui é simples. Não tem gráfico porque é algo simples. Mas mostrando as medidas para a cabeça. Então, para você de criança, cabeça de bebê, cabeça de adulto. Essas três medidas vai estar lá. Então, você... Queila, quantas carreiras eu faço? Bem, clica na descrição do vídeo. Vou te levar o link. Lá também está... Lá... É... Acho que foi falando o crochê. Um site que postou isso. Eu peguei a foto e coloquei lá. Lá também está colocado lá... Como que fala? Deixando, mostrando quem que foi que foi postado, tá? E o link do gráfico. E você vai fazer aqui... O tamanho que você vai fazer aqui é o tamanho da cabeça. O que eu falo o tamanho da cabeça? Essa faz de conta que é a minha cabeça. Esse tamanho. É a minha cabeça, que é o topo da cabeça. Então, você vai fazer aqui, ó... A quantidade de carreiras com os aumentos no tamanho da cabeça. É isso aqui. De cima. Depois, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto até descer. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui... Algumas mais carreiras. Porque eu não sei qual que é a minha medida. Eu sou adulto. Eu vou entrar lá novamente no blog pra ver. E... Você vai aumentar colocando isso. Deixando... Aqui você deixou dois sozinhos ou acompanhado. Na próxima, você vai deixar três sozinhos e um acompanhado. Acompanhado é dois no mesmo local. E dois sozinhos, dois sozinhos. Então, vai lá ver a medida e faça o tamanho, tá bom? Verificando, então, a medida da cabeça. Eu cheguei, um adulto, a essa carreira. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras com aumento. Agora, eu vou fazer algumas carreiras sem aumento. Praticamente, o dobro dela. Só que você vai vestir na sua cabeça, né? Na cabeça de quem você for, for fazer. Pra ver se fica na altura da testa. Chegou na altura da testa, você para, tá? E não tem mais aumento. Então, é ponto alto em cima de ponto alto só. Até chegar à sua altura. Vamos lá? Bem, depois que fizemos essa touca, touca simples, tá? Ela está pronta. Eu vou deixar ela como vídeo principal, pra você que quer aprender a fazer uma touca simples, básica. Ela está pronta. Oi, tudo bem? Essa é a cabeça da Karina. Então, eu fui buscar, só colocar, tá? Colocou a touca, com as medidas que estão, vestiu, a nossa touca está pronta. Uma touca simples, tá? Não tem muito segredo. E ela está pronta, tá? Então, compartilhe bem, se eu divulguei a arte que ele aqui, né? Até a próxima. Bem, terminada a itatouca, como você viu. O tamanho dela é o tamanho que você vai fazer. Agora, nós vamos fazer os cachos. Você viu que linda que ficou? Então, vamos agora fazer os cachos. Eu oriento você começar de cima pra baixo. Você vai pegar nos pontos altos, aqui, aleatório. Não é obrigado você pegar dez, que nem aqui, ó. Que tem, nós fizemos o comecinho. Pega alguns que caia. Faça, vamos ver, faz um pular outro. Faz um pular outro, faz um pular outro. É o primeiro. Depois de feito o primeiro, você vai ver. Nossa, aqui fica legal mais um cacho. Aí, você coloca. Olha que legal outro cacho. Na frente, o cacho, ele não vai ser, não pode tampar seu olho. Então, você faz do tamanho do cacho, aqui, o tamanho da, como se fosse uma franjinha. Não é aqui o limite. É um pouquinho mais pra baixo. Então, aí, você vai fazendo. Não tem uma, assim, ai, obrigado. Não, não é. Você vai fazer o tamanho dos cachos que você quer. Eu vou só ensinar você a fazer o primeiro. E esse primeiro, ele vai ser menor, tá? Por isso que eu não vou começar daqui de cima pra te explicar. Mas, você, sim, vai fazer as correntinhas do tamanho que você quer do comprimento. E depois, voltando, tá? Então, deixa eu começar por aqui mesmo, vai? Só que eu vou mostrar em miniatura, tá? Então, aqui, você vai colocar a sua linha. E vai fazer as correntinhas. Não sei quantas. Porque eu não sei o tamanho do seu cabelo. O tamanho que você quer. Então, vamos lá. Faz de conta que eu já atingi o tamanho. Eu quero cabelo curtinho. Vários cabelos curtinhos pra ficar volumoso. Ou, você quer depois final fazer maior. Quando chegar aqui, você faz maior pra ficar repicado. Aí, é você, tá? Então, daqui, você vai fazer as correntinhas do tamanho que você decidiu. Decidiu? Perfeito. Vai subir três correntinhas. Vai dar a laçada. Vai contar um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, você vai colocar aqui. Um. Mais uma. Duas. Três. Mais um. Quatro. Em cada correntinha, você vai colocar quatro pontos altos ou três pontos altos. Um. Pode fazer com outra linha? Pode. Dois. Mais um. Três. Mais um. Quatro. Então, conforme você vai, em cada correntinha, colocando um ponto alto, os quatro pontos altos, automaticamente, ó, tá vendo aqui? Ele já vai enrolar. E ele, aqui. E ele enrolando, vai estar o aspecto de cacho, tá? Então, até chegar aqui, você vai fazer quatro pontos altos no mesmo, na mesma correntinha. Quando chegar aqui, você faz a remata, corta, e vai pro outro. Faz o outro a mesma coisa, segue o tamanho, coloca quatro pontos altos em cada. Vai gastar muito, já te falo pra você, vai gastar muita linha. Mas, bora lá. Bem, fazendo todos aqueles cachinhos, ó. Você vai intercalando, né, ó, vários cachinhos entre um e outro. Ele forma um lindo cacho depois. Um caimento. Deixa eu virar atrás, ó. E ficou, sim, uma peruca. Então, se você quiser fazer aqui maior pra dar, como se fosse degradê, né, que fala, o corte, você também pode. E pode usar a cor que você quiser, ou a linha, você pode usar a linha que você quiser também. Claro que uma linha mais grossa é diferente do resultado da outra menos grossa. Mas esse é o resultado. Eu já vesti, muitos já gostaram. Obrigada a você que adquiriu o curso. Eu cheguei para iniciantes.net. Esse é exclusivo pra você. E também eu digo o seguinte, se você tiver alguma dúvida, me chama no grupo do WhatsApp que eu vou estar tirando pra você, tá bom? Não passe essa aula adiante. Se a pessoa tiver com alguma dúvida, fala pra ela adquirir o curso, tá bom? Então, eu vou estar tirando mais dúvidas ainda. É isso. Espero que vocês gostem, tá? Compartilhe bem, divulgue, ache e clique. E aí E aí